Música Oi, eu sou a Albany e eu sou formada em enfermagem. Um enfermeiro deve cuidar da manutenção do bem-estar de um paciente, mas ele também pode gerenciar uma unidade de saúde ou até mesmo realizar pesquisas na área. Vamos conhecer melhor a profissão enfermagem. Eu estudei no Centro Universitário São Camilo, sou formada desde 2004 e pela faculdade tenho estágios obrigatórios em saúde pública e também na área hospitalar. Praticamente, desde que eu me formei, eu tenho voltado a minha experiência à área assistencial e para pesquisa clínica. Já fiquei seis meses na UTI, é uma experiência muito legal, mas atualmente eu me dedico à área de pesquisa clínica, que é uma área muito nova, abrange poucos enfermeiros por enquanto, mas é uma área que está com bastante tensão. É basicamente pesquisa clínica, para quem não sabe, é investigação com o ser humano, tanto de uma nova droga que não lançou no mercado, quanto aquelas que já existem, para a gente testar se ela realmente ainda está fazendo efeito. As principais funções são conduzir esse projeto, que é norteado por coleta de exames e controle de reações adversas que ele pode ter durante esse tratamento. Basicamente, são três grandes áreas que a enfermagem atua. É a área de saúde pública, que então compreende os postos de saúde, e o programa de saúde da família, que é quando o enfermeiro e sua equipe dirige-se até a casa do paciente, então seria até um cuidado domiciliar. Temos a área também hospitalar, que basicamente resume a ambulatório e internação, que é o próprio hospital, e a área de ensino e pesquisa, que no meu caso seria o centro de pesquisa ou até na indústria farmacêutica, que você desenvolve o ensino, a educação continuada e desenvolvimento de pesquisas. O papel do enfermeiro é ser educador e promover sempre a saúde ao outro. Educar, seja ele em prevenir e também em promover, que é proporcionar o conforto, o bem-estar, e claro, alternado às terapias e ao teórico científico, fazer com que ele tenha progressão e estabilidade da doença. Outra dica também é que você tem empatia, que nada mais é do que se colocar no lugar do outro, então é como se você estivesse na outra situação, o que fariam por mim, então eu faço por ele. Você precisa ser humano. Na hora que você se reconhece como um ser humano dotado de habilidades, capacidades e também defeitos, você consegue aprimorar um cuidado e tornar a vida dele mais confortável. A melhor parte de ser enfermeira é levantar e saber que você sempre pode ajudar alguém a qualquer momento em que ele esteja na vida. Seja um cuidado paliativo, ao qual você sabe que ele não tem mais solução, mas que ainda assim você está lá para ajudá-lo, nem que seja para pegar na mão e falar a última vez. Além de trabalhar em hospitais, clínicas ou no atendimento domiciliar, o profissional pode optar pela área de pesquisa ou até a gerência de equipes em unidades de saúde. O dia a dia de outras profissões você acompanha aqui no Na Real. Me assustar, eu não me assusto. Precisa falar a idade, alguma coisa? Quanto tempo eu formada? Oi, eu sou a Albany e eu sou formada em enfermagem.